Música 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 Salve Mostrado do Youtube, Symfony Hell na área Hoje totalmente Alvivex Vou jogar aqui uma partida no servidor do ADK no Sharknouse Pena que Acho que vai ser uma partida rápida pra caralho Porque são 64 Pô, quase que não sai São 64 jogadores e só é 250 Tickets, então Olha só, essa partida durou 6 minutos, 7 minutos, então Acho que vai ser rápida, né? Mas vamos aí Vamos dar uma brincadinha aí no nosso Sharknouse e ver o que a gente apronta, né? O que a gente faz Chumbação Ela é global Global Pau Vamos lá Pô, olha E a demora aqui, hein? Tanto trabalho que eu tinha pra me logar nesse servidor E esses Tá, eu follow you Bora, caralho E... Puta que parou, já comecei? É... É... Isso que eu gosto, cara Do... Do BF3, cara Se... Respaw maluco Do caralho, entendeu? Colocar um bico aqui pra parar a queda e relaxar Vou levando a granadinha Levei você Levei você Levei você Levei você Ai, ai Ai, Camper 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 Ego Puta que pariu Filha da puta Morre isso, desgraçado Vamo lá, hein? Vamo lá, hein? Pode ser, hein? Pode ser, hein? Só um, caralho Vai se fuder, mano Levei outro Levei outro Levei outro Porra, demancada, caralho Vamo lá, galera Então meu beacon estrategicamente posicionado Levei você Levei você Toma Camper, filha da puta Toma Camper, filha da puta Toma Camper, filha da puta Toma você aí Toma você aí Recarrega, recarrega Recarrega Carrega Morre, demônio Isso Valeu, time Não Granada, porra E aí Boa 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 Morre, morre Isso, garoto Isso, garoto Tá muito fredético Opa Tô 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 ficando sem bala, mano Ah, morri, mano 23 barras 3, cara Que delícia de partida Ih, paracadê pro lado errado Morra É, levei um ainda É, né? Psssssssss Ceraimer Tô Certo, essa partida tá boa pra caralho Ai Morre, morre Isso, garoto, morre aí Isso, garoto E aí ali, para invadir aqui, morre, caralho, vou morrer, puta que pariu, mano, que puta merda, descarregou a porra das paz, como é que eu fiz agora, matou aqui, matou aqui, opa, estou sentindo uma treta aqui, carregar rex aqui, puta que pariu, mano, porra, bicho, vamos lá, eu quero um multi-kill de C4, hein, quero um multi-kill de C4, para que é dano, meu irmão, para que o que que eu fiz aqui, ah, não, acabou, cara, porra, eu queria paraquedar, mano, então aí, galera, foi, uma partidinha bacana aí, 42 barra 8, viu, valeu aí quem assistiu aí, e é isso aí, fecha a conta, passa a régua, e é nóis, valeu, forte abraço, e fuiz! Tchau!